As chuvas que atingiram o Espírito Santo agora em janeiro causaram um prejuízo de mais de 88 milhões na produção agrícola aqui do estado. Os dados são do Incaper. O resultado, alimentos mais caros. O pé de alface está custando quase 2 reais. A aparência do pé de alface não chama a atenção do cliente no supermercado. Não está de qualidade não, né? Está bem feia, né? Não está bonita não. De acordo com esta rede, as folhagens foram as que mais tiveram impacto após as fortes chuvas que atingiram o estado nas últimas semanas. Alguns produtos chegam à revenda em menor quantidade, como é o caso da couve-flor e o brócolis. Com isso, o preço subiu e está 4 reais mais caro. Tomate e pimentão também estão na mesma situação. A batata inglesa cultivada em Minas Gerais, onde as chuvas também provocaram estragos, está com preço acima do normal. Ah, fica ruim, porque é o que mais pesa é o supermercado. A comida é o que mais pesa e a gente precisa de comer. Fica difícil, é bem complicado. O preço está salgadinho, né? No dia 17 de janeiro, início do período de fortes chuvas, o alface foi vendido a 1,33 reais. Agora, o valor passou para 1,93 reais. A banana prata subiu de 2,25 reais para 3 reais. Não só da chuva, da chuva intensa, mas nós tivemos problema de logística. Você veja bem que nós tivemos aí problemas nas estradas, problemas de muitas pontes, entendeu? Que foram derrubadas pela enxurrada. Os produtos que mais tiveram aumento após as fortes chuvas foram o alface e a banana prata. Os reajustes foram de 30 a 45% no SEASA. Mas, de acordo com a Associação de Supermercados, a situação deve melhorar nas próximas semanas. São produtos para que, uma grande parte, ele se recompõe com bastante rapidez. Então, eu acho que nós vamos ter, assim, em poucos dias, isso daí tudo é superado e o mercado vai continuar normal, como sempre. É, vamos aguardar então, né?